As pessoas mudam e mudam suas escolhas, suas formas de viajar, seu jeito de viver. Mas continuam à procura de um lugar único. Um lugar onde todos nós pertencemos e que também pertence a cada um de nós. Que nele a gente possa aprender a viver, olhar as pessoas e se envolver. Um lugar aberto ao mundo e às novas ideias. Um lugar de liberdade, respeito à diversidade e amor pela natureza. Um lugar que nos dê felicidade de estar. O La Torre é assim. É sempre o La Torre, mas nunca o mesmo La Torre. Porque a mudança faz parte da evolução, do crescimento, do desejo de se conectar com o mundo e a todos que nele vivem. Dá vontade de receber as pessoas e colocar em prática a nossa paixão. A hospitalidade. Seja bem-vindo ao La Torre. A A Legenda Adriana Zanotto